Vamos fazer uma performance aqui agora? Não é bem minha praia não, tá? Ô, Alípio Martins, onde andará você? Música Onde andará você? Como eu gostaria, meu benzinho, de te ver Onde andará você? Venha logo o sinal de saudade, eu vou morrer Será que você não tem dó de mim? Estou sofrendo tanto por você A minha vida é só pensar em ti Venha logo o sinal de saudade, eu vou morrer Onde andará você? Como eu gostaria, meu benzinho, de te ver Onde andará você? Venha logo o sinal de saudade, eu vou morrer Será que você não tem dó de mim? Estou sofrendo tanto por você A minha vida é só pensar em ti Venha logo o sinal de saudade, eu vou morrer A minha vida é só pensar em ti Onde andará você? Onde andará você? Como eu gostaria, meu benzinho, de te ver Onde andará você? Venha logo o sinal de saudade, eu vou morrer Onde andará você? Como eu gostaria, meu benzinho, de te ver Como eu gostaria, meu benzinho, de te ver Onde andará você? Venha logo o sinal de saudade, eu vou morrer E é por aí Venha logo o sinal de saudade, eu vou morrer Venha logo o sinal de saudade, eu vou morrer